Tua boca me pede bem dengosa e eu que só quero um pretexto, sendo a luxúria do texto e me deito em prosa pra você. Minha prosa, meu amor, nasce de entranhas murmurantes e pulsa na veia da palavra urgente em crescentes espasmos de ânsia louca. Eu fecho os olhos, estremeço e prosso em tua boca. Ai, a prosa toda que jorra, a prosa expulsa que tua boca aprova, a prosa que escorre pela boca, a boca que absorve toda a prosa.